Joga pelo corpo que o Deus espera A vida animada, né? Olha, por que eu não? É bastante! Quando o Deus salvaiou Maria, cheia de ar, se encontrou Venha caminhar com o seu todo Eu não passo a chegar na modal do centro Mas o aparelho sempre será Maria, Maria